Esse aqui é o meu cantinho, entendeu? Que ainda tá em obra. Quando eu entrei aqui era só no tijolo, não tinha janela, a porta também não tinha, era de Tauba. Com isso fui vindo ver auxílio, foi mudança, entendeu? Aí depois me comprou uma janela decente, uma porta decente. Tenho 49 anos, moro com meus três filhos, sou mãe sola. Eu confesso que quando ele fez 15 anos eu fiquei muito triste porque eu não pude dar as coisas pra ele, sabe? Aí eu falei assim, não, tendo um alimento dentro de casa, isso que é importante. Então o fato de estar cuidando de vocês, à medida do possível de estar trabalhando e tendo esse auxílio, entendeu? Então ajuda. Foi um prazer de chegar no mercado, ver o que eu posso comprar pra eles. Eles pediam algumas coisas que na minha mãe, na época, não tinha condições. A importância do Bolsa Família é em relação a estar com as crianças, na escola, a vacinação em dia. Quando o auxílio chegou, eu podia ter uma condição melhor. Por quê? Só no meu trabalho, se tornava uma coisa muito difícil porque era um gás, era uma fruta que iria a continuar a ajudar muitas pessoas, como me ajudou, me ajuda ainda. Pra mim eles vão acabar de estudar, porque eles venham futuramente ter um trabalho digno. Aos pouco, aos pouco, né, que venha aquela coisa linda, né, com esse auxílio, né, que a gente futuramente venha melhorar mais e mais. Legenda Adriana Zanotto